Nossa Senhora! Vocês também estão assim, sentindo dor nas costas, na cervical, na torácica, na lombar, você foi diagnosticada com hérnia de disco e não sabe o que fazer, está com muita dor nas juntas, você é sedentário há muito tempo, nunca praticou exercício, já praticou, já faz muito tempo que não pratica exercício e não sabe como voltar? Dica, dica do físico, dica de ouro, para você largar mão de anti-inflamatório, que vai te inchar, analgésico e começar a usar a forma não farmacológica mais eficaz, que vai trazer benefícios e nada de malefício, que é o exercício físico, tá bom? Então, hoje eu estou aqui no lago da minha cidade, já subi no Cris, que tem uma escadaria muito grande, já fiz uma série de abdominais, uma série de flexões de braço, uma série de agachamentos também, isso é coisa básica que a gente consegue fazer aqui no ar livre, coisa bem simples, fazer uma caminhada, uma corridinha também. Comece a colocar prática de exercício no seu dia a dia. O sedentarismo está a prejudicar milhões de pessoas no mundo. A falta de exercício físico pode piorar sua saúde de vários modos diferentes, vai causar um malefício futuro. Você agora tem que preocupar sempre no agora e também daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Como você quer estar daqui a esses anos? Bem de saúde? Mal de saúde? Sempre tomando remédios? Eu imagino que não. Eu espero que você pretenda estar muito bem. E para isso, tem que fazer exercício. Tem que contribuir com a sua saúde, com o seu corpo e ser uma máquina. Tem que fazer o seu corpo trabalhar de forma benéfica para você, não que te prejudique. Beleza? Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.